Música Olá galera do Youtube Meus amigos da estrada Meus amigos do Youtube Hoje Eu vou mostrar a PE 96 Para vocês Que liga Palmares a Barreiro Mostrar um pouco da estrada E vou mostrar para vocês A cidade de Barreiro Para vocês hoje galera Falou Falou meu irmão Tamo junto e misturado Fique todo com Deus Falou galera Boa tarde meus amigos do Youtube Estou mostrando um pouco Para vocês aqui da BR 96 Galera Essa PE aqui É uma PE muito movimentada Não agora Nessa época Que a gente está Meio de inverno Mas a partir do mês de setembro Outro Novembro Essa PE é muito movimentada Aí galera Vocês vão dando uma olhada Daí na estrada Essa PE ela liga De palmares Água preta E barreiros Vai sair em São José da Coroa Grande Peroba Maragogi Essa PE é por aqui abaixo E é uma PE galera Não tem buraco É muito remendo Teve aquela reforma Tava buraco De qualquer forma É melhor do que buraco Remendo se torna melhor do que buraco E aí galera Tenha um pouco de cuidado Que é uma PE Que é fazenda De um lado e outro É animal Não tem banqueta Vocês estão vendo aí Que não tem banqueta E É uma PE perigosa Uva Não tem banqueta Todo começo de verão Que a galera começa a descer Para as praias Para as leitorais Acontece Outros acidentes Nessa estrada E eu estou passando Para vocês galera Aí A reforma Que a estrada Que a estrada está Ela está melhor Do que estava Que era muito buraco Hoje está só remendo Mas mesmo assim A gente tem Aquela tensão Que é uma Uma pista Que não tem banqueta Pedestes Ciclista Tudo é passado Em cima da pista Que a gente está mandando Não tem banqueta Para Com ciclista Para pedestre Para nada Tudo é aqui Em cima da pista Falou galera E eu vou mostrar Um pouco para vocês A cidade de Barreiro Falou meu irmão Falou galera Aqui galera É O trevo Da usina Santo André Mostra um pouco Para vocês A usina De cana De açúcar Santo André Aqui galera É uma cidade Uma estrada De Movimentada Vocês estão vendo aí Mesmo que a gente Estou no período Do inferno É uma cidade É uma É uma estrada Movimentada Você encontra aqui Nessa estrada Água de coco É Encontra Vários tipos de fruta Abacaxi Laranja Pouco Passos do mar Aqui galera Nessa beira de caminho Aqui você encontra De tudo De água preta Para chegar em Barreiro Existe barraca Por todo canto Aqui na beira Falou galera Tamo junto Aí meus irmãos Misturados Falou galera Mostrar para vocês Aqui meus amigos Do outubro A chegada Do trevo Né Aqui Estou me aproximando Aqui Ao trevo De barreiros A cidade É uma Estrada Tranquila Galera Muito boa De É só ter Aquele devido Cuidado Aqui O trevo Eleitoral Barreiro Aqui galera A gente pega agora Sentido A Barreiro São José Da Coroa Grande Peromba As nossas praias Da nossa região Mostrando um pouco Para vocês Aí Falou meus irmãos Tamo junto Aí meu querido Misturado Fique todo Com Deus Tchau